Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo que é o último vídeo do ano recomendando uma fonte para vocês, principalmente para quem está querendo comprar uma RTX 2070 Super ou uma RTX 3070, beleza? Então muitas das pessoas tem dúvida de qual fonte comprar e é sim a melhor, no caso, a peça mais importante do seu computador, tá? Muitas pessoas não dão importância a essa incrível peça e acabam se lascando no final das contas, tá? Então, eu estou aqui num site para... vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo para vocês Ele calcula, no caso do seu computador em geral, qual fonte que vocês irão precisar Mas não sigam ao pé da letra, somente é uma base para vocês tentarem não ficar muito limitado Show? Vamos lá! Bem, eu montei aqui uma incrível configuração para ver qual fonte o site iria me recomendar Grandes empresas utilizam esse site também, tá? E bem, eu coloquei aqui um Ryzen 7 3700X, é um ótimo processador, parrudo pra caramba E eu coloquei também uma RTX 3070, coloquei dois pentes de 8GB, tá? Vamos lá, seguindo a configuração, coloquei um SSD e um HD, que seria o padrão da maioria dos PC Gamer Coloquei um teclado game, mouse game também Um watercooler, tá? Coloquei aqui um watercooler de... deixa eu ver qual watercooler que eu coloquei Não, peraí Coloquei cinco fãs de 720mm e um watercooler Seydon, tá? Não conheço esse watercooler aqui, mas o primeiro da lista que eu coloquei aqui, ó Tinha várias opções e eu coloquei esse primeiro aqui, tá? Coloquei também, deixa eu ver aqui, um monitor de 24 polegadas É aqui, ó, monitor LED de 24 polegadas E ele vai ficar ligado 24 horas Deixa eu só mudar aqui, se vai mudar alguma coisa aqui Eu coloquei isso aqui, vamos deixar 16 horas pra ver E vamos calcular Então, galera, ele me recomendou aqui uma fonte de 450 watts, beleza? E ele já deixou aqui pra mim uma fonte que ele recomendaria um modelo de fonte também Aí seria uma Thermaltake Smart 500 watts, né? E com certificado de PSU E, bem, essa fonte aqui é uma fonte muito boa Eu já usei a fonte Thermaltake de 600 watts aqui em casa Deu problema porque essa fonte não tinha PFC ativo, tá? Recomendo já vocês comprarem uma fonte que tenha isso também Que vai ser uma proteção a mais na sua máquina Isso é muito importante Juntamente colocando um fio terra na sua tomada Que vai ficar o seu PC E um filtro de linha muito bom Recomendo o Clamper que muitas pessoas estão recomendando E eu sou mais um delas, tá? Bem, olhando aqui agora no site da fabricante No caso da NVIDIA Vocês tem que se atentar a uma coisa Aqui embaixo nas especificações Essa aqui é a 3070, tá? Depois eu vou mostrar a 2070 São especificações bem parecidas para a recomendação de fonte As duas estão exigindo 650 watts Porém, olha só, aqui embaixo fala 650 watts A fonte que tá pedindo, né? E falando quanto que ela gasta de energia Tá falando aqui que ela gasta 220 watts Beleza? E logo aqui embaixo fala o tipo de conexão que você precisa ter Isso é muito importante, pessoal Não basta ter 650 watts, 1000 watts Se não tem a conexão exigida pela sua fonte Show? Então, ela exige aqui uma conexão de 8 pinos Aqui, aqui, ó Aqui fala aqui, ó Uma vez, né? PCI Express, 8 pinos Vocês tem que se atentar a isso aqui E a diferença da RTX 2070 Super É que ela está pedindo aqui 650 watts também Ela consome 215 watts E a conexão que ela tá pedindo É 6 pinos mais 8 pinos Então, se a sua fonte só tiver 8 pinos Vai ficar limitado ali a sua conexão Aí eu não recomendo, tá? Isso é o tipo de placa de vídeo Alguns modelos não vão pedir 6 mais 8, talvez Esse modelo aqui específico que eu estou mostrando pra vocês Pede 6 mais 8 Agora, vamos simplificar isso aí Olhando diretamente as explicações da fonte Vai ficar fácil pra vocês aí, tá? Eu vou dar como exemplo a fonte que eu uso aqui em casa Seria a VE650 da Corsai Uma ótima fonte Não tenho nada o que reclamar Eu não sei quantos anos que eu já estou com essa fonte aqui Mas eu acredito que já passou dos dois anos já É uma fonte silenciosa Que eu nem escuto o barulho dela Realmente parece que ela tá até desligada É uma fonte, assim, bem parruda, cara Eu gostei pra caramba dela A construção dela, olha Deixou, assim, bem positivo Aqui embaixo, olhando as especificações da fonte Fala que ela tem duas conexões PCI Express No caso, a conexão é formada de 6 mais 2 No caso, formando 8 pinos Então, vai vir 2 de 6 mais 2 Aí vocês, na hora de colocar ali Como uma das placas de vídeo Tá pedindo 6 mais 8 Aí vocês vão pegar E montar na hora ali o cabo E jogar Simplesmente, tá? Não tem mistério algum Tendo 2 Já é o suficiente Pra ligar a maioria das placas de vídeo Acho que quase que todas As placas de vídeo do mercado Beleza? Tendo 2 PCI Express Vou mostrar outros modelos de fonte aqui Essa fonte Cooler Master É de 650 watts Ela também Está especificando aqui embaixo Cadê, cadê, cadê? Essa daqui já tem 4 Conexão PCI Express Cara, de 6 mais 2 Tá? Tem 4 conexão Aí você consegue ligar 2 placas de vídeo Daquela lá Mesmo que ela não tenha carga suficiente É... Ela pode ligar tranquilamente Pela conexão Carga eu acho que tem sim Vai ficar um pouco limitado Mas tem sim Vamos lá Agora Um ponto Outro lado da moeda aqui A fonte Red Dragon 600 watts 80 plus bronze É uma ótima fonte Ótima marca também Porém Nas especificações aqui embaixo Ela mostra que só tem Uma conexão PCI Express Aí se você for Querer comprar Esta placa de vídeo aqui No caso A RTX 2070 Super Vai ficar limitado Desculpa Vai ficar limitado Pelo fato dela pedir Duas conexão Né? É... Pedir duas conexão PCI Express 6 pinos Mais 8 pinos Show? Então galera Isso é uma breve coisa Que eu queria falar pra vocês Muitas pessoas estão Me perguntando aqui Mesmo que o site Recomendou aqui Uma fonte De 500 watts Não coloque 500 watts Cara Pra mim é uma limitação Muito grande Sendo que a própria fabricante Pede 650 watts Coloca no mínimo Deixe o 650 Deixe o 650 Gasta um pouquinho Na sua fonte Porque a fonte É a coisa mais importante Não é RGB Não é cooler Tá? É... O cooler você coloca Até o de fábrica Já segura o seu cooler O seu processador Então se você quiser Overclock E algo a mais Você acrescenta Porém A fabricante Recomenda Que o cooler dela Suporta Alguns processadores Não vem com cooler De fábrica Justamente pra Te forçar A comprar um cooler Mais forte Correto? Agora Se você vai usar Em estoque O cooler que já vem De fábrica Já vai te servir Isso não é o mais Claro A refrigeração É muito importante Da máquina Daqui a pouco A gente vai me xingar Aqui nos comentários A refrigeração É uma coisa mais importante Mas o que eu quero dizer Me embalalei Agora aqui É que muitas pessoas Dão prioridade A outras coisas Na máquina Esquece da fonte A fonte Coloca uma fonte De 200 conto A marca que iniciou Agora A marca que ninguém conhece Não tem vídeo Não tem ninguém testando Então Pega a fonte Mais lixeira E estraga A máquina completa Primeira queda de energia Pum A máquina explode Isso que eu quero falar Pra vocês Se No site Deu 500 swats Cara Coloca o 650 Mesmo assim Coloca o que O que A fabricante Está pedindo Porque se você For recorrer Depois a garantia Se for Na assistência técnica Da sua casa Próximo ali E levar a máquina Completa Vai ver que A sua máquina Não está Com as explicações Exigidas Da sua placa de vídeo Isso aí você pode Até perder Sua garantia Tá Então E o preço Não varia Tão grandiosamente Assim De 550 Ou GTX 1660 A fonte 550 watts Com a certificação Boa É tranquilaço Eu uso aqui em casa Uma fonte De 650 watts Porém Eu comprei Porque o preço Estava muito bom Paguei 370 reais Na época Mesmo que Está sobrando Aqui em casa A fonte Se eu quiser Trocar de placa De vídeo Depois Eu não preciso Trocar novamente A minha fonte Se ela estiver Claramente Perfeita Em perfeito estado Isso que eu quero Falar para vocês E Bem Não tem mais O que enrolar Aqui Eu vou deixar O nosso grupo De whatsapp Aqui nos comentários Nas especificações Do vídeo Podem entrar Podem me chamar Lá também E Eu peço Para você também Se inscrever no canal Deixar aquele like Porque a gente Precisa alavancar Esse canal Em 2021 Cara Está enrolando demais Precisamos comprar O nosso monitor Estou olhando Para a tv Que está lá No caixa prego Fica muito ruim Para eu gravar Esses vídeos E As nossas redes sociais Também Como o instagram Que está bem defasado Está com 90 Seguidores ainda Peço a ajuda De vocês Para conseguir Alavancar Esse instagram Também Beleza Se precisarem De ajuda Eu vou estar aqui É só me chamar E É nóis Tenha um Excelente Final de ano Excelente virada Cuidado Com esse Coronavírus Cuidado Com Esses Noi Que fica rodeando Querendo 10 contos 15 contos Para levar Sua vida Para pegar E fumar Aquele baseado Horrível Então cuidado Com essas pessoas Tenha fé em Deus Acima de tudo Falou Até mais pessoal E Até o próximo vídeo Até o próximo ano Fui Tchau Tchau Tchau